Começando mais o Lança Braba, estava com saudade de fazer em vídeo, né? A gente fez os últimos dois episódios só em áudio. E hoje a gente recebe a Sônia Guajajara. Sônia, muito obrigada. Boa tarde, obrigada a você. Boa tarde, que bom que rolou, né? A gente sentou, aí você precisou viajar com essa mulher chique. Foi pra Nova York, né? Ah, foi pra Nova York, foi. Uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Pois é, né? Tamo aqui. Um dia em Nova York. Tamo aqui em cima pra alguma coisa, né? Um dia em Nova York, outro dia no Lança Braba. Olha que mulher chique. Sônia, agora falando mais sério, obrigada. Muito legal te receber aqui. Eu não sabia, você é formada em enfermagem? E letras. E letras. Sim. Que legal. Você nasceu no Maranhão? Sim, eu nasci no Maranhão, sou do território indígena Arariboia. No município de Amarante. E tava morando em Imperatriz. Mas, acho que o lugar que eu menos sempre fiquei foi no meu estado. Certo. Porque por meio do movimento indígena, a gente acaba circulando muito, né? E você é coordenadora executiva da PIB. Você pode explicar um pouco pra gente o que é a PIB? Sim, a PIB é a articulação dos povos indígenas do Brasil. E a PIB é hoje o principal movimento indígena do país, que reúne as macro... Assim, as organizações macro-regionais. Nós temos a COIAB na Amazônia, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. No Nordeste tem a POIM, a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui nós temos a APIM Sudeste, né? A articulação dos povos indígenas do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro. Tem o Conselho Terena, no Mato Grosso do Sul. A Grande Assembleia de Iguaçu, cada povo Guarani e Caioá, né? São sete organizações. A Comissão Guarani e Verupá, que é Sul e Sudeste. E a articulação dos povos indígenas do Sul. Essas organizações formam a PIB. Cada uma tem uma pessoa que representa dentro da coordenação executiva. Então, eu sou coordenadora executiva da PIB, representando a Amazônia brasileira. E a gente articula toda essa luta em defesa dos direitos indígenas, em defesa do território, e toda essa articulação também com outros movimentos da sociedade civil. Acompanhamos as pautas que tramitam no Congresso Nacional e ficamos ali em vigilância permanente para, assim, intervir no sentido de mobilizar para impedir pautas que são anti-indígenas, que são anti-ambientais, que são anti-direitos humanos, como também para estar junto ali na articulação com parlamentares que apoiam a causa indígena, né? Para apoiar nossos projetos. E, Sônia, vocês existem para além de uma discussão, até de uma institucionalidade. É um pouco diferente da FUNAI, que já é um órgão governamental. Exato. Ah, interessante. É, a FUNAI é o órgão oficial indigenista do Brasil, né? Pertence ao Estado, né? Então, é um órgão executivo. E a PIB é uma articulação não governamental. Não tem nem CNPJ, não é institucionalizada, né? Porque a gente se organiza conforme são as organizações sociais mesmo dos nossos povos, né? E falando de FUNAI, não temos uma FUNAI, né? Não temos mais uma FUNAI. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, a gente tem falado hoje que é a Fundação Nacional Anti-Indígena. Dá até certo, o AIUI ainda serve, né? A Fundação Nacional do Índio é a Fundação Anti-Indígena, porque esse órgão que sempre foi tão importante para nós, que sempre articulou, né? Essa defesa de direitos e sempre articulou a proteção dos povos indígenas, né? Hoje está aí a serviço do governo, né? Dos interesses do governo. É um órgão totalmente submisso, né? Subordinado. E tem uma atuação, assim, forte em perseguir indígenas que se opõem a esse governo. que se opõe ao projeto desse governo, né? Então, a FUNAI hoje deixou de ser realmente, né? De ter aquela missão institucional de proteção dos povos e promoção de direitos e passou a ser esse órgão que articula contra a terra, né? Sônia, essa coisa do aparelhamento, porque também existe um aparelhamento, né? Na FUNAI, para que ela possa atender determinadas vontades, né? E se fala muito, inclusive, eu estava assistindo uma fala sua rebatendo essa questão de que terras indígenas são terras improdutivas. Existe uma vontade dessas pessoas de... Existe, na verdade, né? De deslocamento, e aí a gente pode falar não só deslocamento, mas genocídio dos povos indígenas, para que aí sim essas terras possam ser produtivas, segundo o que eles acham, né? Que é produtivo. Sim, então, hoje mesmo eu estava falando disso, né? Porque a leitura política hoje desse governo, que é o porta-voz do agronegócio, das mineradoras, da indústria madeireira, da especulação imobiliária, né? Essa leitura, no geral, deles, olha a floresta em pé, olha a biodiversidade preservada, eles chamam de áreas improdutivas. E, na verdade, há uma necessidade de se conhecer mais sobre o papel dos povos e dos territórios indígenas. O que esses territórios preservados beneficiam para todo mundo, né? Beneficiam a humanidade, beneficiam o próprio meio ambiente, esse equilíbrio ambiental, equilíbrio climático, né? Então, o próprio Código da Mineração, que teve mudança recentemente, eles utilizaram essa justificativa de que os procedimentos administrativos para se autorizar a exploração de minério eram muito demorados, né? Muito morosos. Então, enquanto não se autoriza, ficam por muito tempo aquelas áreas improdutivas, sem utilização nenhuma. Então, é isso que eles olham para uma floresta em pé e enxergam. É lucro, né? É dinheiro, é exploração. Enquanto que nós sabemos que são exatamente essas áreas protegidas, né? É que garante a biodiversidade viva, a água que a gente precisa, né? Que todo mundo precisa, as nascentes das águas que mantêm ali ainda essa água limpa que muitas das cidades não têm, porque ou estão recebendo os esgotos, os esgotos da cidade, ou estão contaminadas, ou estão poluídas, né? Contaminada do garimpo ilegal, contaminada do veneno do agronegócio, né? E a gente quase não tem mais água potável, né? Para beber. Então, esses territórios indígenas é o que consegue ainda ter água limpa, alimentação sem veneno, a floresta em pé, que garante a chuva, que traz para cá, por meio dos rios voadores, né? Para abastecer os reservatórios de água daqui, como a cantareira, né? Aqui, tudo. Então, se não tem chuva, se não tem floresta em pé, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem água para ninguém, né? Mas, infelizmente, né, assim, quem tem esse poder na mão não consegue enxergar isso como riqueza. Não consegue, porque só vê riqueza como dinheiro, né? Como lucro. Então, a gente tem feito esse enfrentamento diário para trazer as pessoas para essa consciência e entender que a luta indígena, que a causa indígena, ela não é uma causa só nossa, né? Ela é uma causa humanitária, civilizatória, e que todo mundo precisa entender isso, né? Porque se a gente tem uma pressão popular para impedir a aprovação desses projetos de destruição, né? Para poder pressionar que não haja esse aparelhamento de Estado a serviço dessa destruição, a gente consegue, se tem a sociedade do nosso lado, a gente consegue ter um peso, né? Mas se não tem, fica só a gente ali, é como se essa briga fosse totalmente invisível, né? Não aparece, não tem repercussão nenhuma. Por isso que é importante, assim, que haja conversas como essa, né? Nossa, diálogos, assim, para as pessoas entenderem que apoiar a causa indígena é apoiar, né? A sua própria existência, né? A sua própria vida. Eu sinto que existe uma... Tentam forçar um cenário onde o agronegócio é uma coisa muito importante e aí a... Agora me falhou o nome, mas a agricultura familiar é uma coisa menor. Mas quando você vai olhar nos dados, a gente faz... É muito desmatamento para a soja, para alimentar o gado, para a gente exportar o gado e as pessoas não têm nem acesso a essa comida que a gente está em tese produzindo no país, né? É, e você vê, né, que há um investimento muito grande. Um investimento muito grande para passar essa imagem de que é o agronegócio que alimenta a população, né? Que é o agronegócio que sustenta a economia do país, que é o agronegócio que garante o PIB, né? E aí eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, e começar também a questionar para onde que está indo mesmo esse acúmulo, né? Esse PIB está a serviço de quem, né? Porque quanto mais aumenta o PIB, mais você está vendo a desigualdade, mais você está vendo as pessoas com fome, né? Olha o que é hoje a fome no Brasil, né? 30 milhões de pessoas com fome, 30 milhões de pessoas sem casa, né? O desemprego só aumenta, então, tem que se questionar, então, o que está se fazendo com esse PIB do Brasil, né? Que não está beneficiando a população. E da mesma forma que a propaganda da Globo diz o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo e coloca o cheiro verde, né, a cebolinha ou o coentro como agro, o açaí como agro, o alface agro, né? Para vender essa imagem de que você depende do agro. E, na verdade, não é, né? Não é. Porque o agro, nós também produzimos, nós também fazemos o agro, agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta. Então, o agro em si não é o problema, né? O problema é o negócio que vem junto com esse agro, que é essa demanda de produção em grande escala para exportação. Porque o que o agro produz não fica para nós, não fica no Brasil. E aí, o que a gente come, de fato, vem da agricultura familiar. Está mais do que comprovado que 80% da alimentação no mundo vem da agricultura familiar. e aqui no Brasil 70% do que se verdadeiramente come vem da agricultura familiar. Então, o agronegócio é hoje uma grande ameaça a essa falta de alimento. Porque quanto mais se destina áreas para o agronegócio, quanto mais se expande a produção para o agronegócio, você reduz o espaço para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar está muito pressionada. E tem um estudo da FAO, das Nações Unidas, que também comprova que o agronegócio, esse modelo, ele reduz entre 25% a 30% a produção da diversidade de alimentos que a gente come. De grãos, de raízes, de vegetais que a gente verdadeiramente come. porque o agronegócio sempre cresce para o eucalipto, para a cana-de-açúcar, para a soja, ou mesmo quando é grãos, milho, arroz, feijão, não fica no Brasil. Ele vai para fora. Então, nós precisamos pensar, repensar e fazer a sociedade entender que tem uma necessidade urgente dessa mudança do uso do solo, dessa mudança do modelo de produção e que é preciso que haja uma distribuição também, uma descentralização do uso da terra para que quem verdadeiramente produz o alimento possa ter esse espaço. Porque, se segue nesse ritmo que está, eles falam que já estão usando somente a área desmatada para a produção, mas não é. A pressão para liberar áreas para o agronegócio é muito grande, inclusive, esses projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, vários deles é para isso, para liberar essas áreas que eles chamam de improdutivas para o agronegócio, para a pecuária, para as mineradoras. E aí, a pressão vem para cima de quem? Vem para cima dos territórios indígenas para não se reconhecer, para não se demarcar esses territórios. Vem para as áreas quilombolas para não se regularizar esses territórios. E vem também para as áreas públicas não destinadas. só na Amazônia tem, em média, 70 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. E eles estão agora, a qualquer custo, querendo aprovar uma medida que eles chamam de regularização fundiária, mas, na verdade, é para premiar grileiros. É o projeto de lei 2633 que premia invasores. Aquele que ocupou determinada área nessa região, nessas terras públicas, eles vão ser premiados com o título de posse daquela área. Então, você vê que há aí uma articulação muito grande entre o Poder Executivo, o Legislativo e esses grandes latifundiários. E, Sônia, esses foram os piores quatro anos para os povos indígenas? Eu tenho 48 anos, sabe? Eu te confesso que da minha vida são os quatro piores anos. Então, nós temos aí 100 anos, talvez, que a gente pode medir, que nós estamos vivendo o pior momento da história. O pior momento. É o momento que não só se retira direitos, mas é o momento que se articula para retirar direitos conquistados, além de articular outros direitos contrários. Então, nós não estamos nem fazendo luta para que outros direitos sejam adquiridos, mas, pelo menos, para não perder esse direito que a gente tem. a Constituição Federal garante o direito 231, o artigo 231, 232, que se refere aos povos indígenas como o direito territorial, o direito a uma saúde e educação diferenciada, o reconhecimento da forma de organização social própria de cada povo. E a gente está vendo tudo isso agora, sim, sendo totalmente ali, pressionado, a bancada ruralista pressionando para acabar com esse direito territorial dos povos indígenas, porque exatamente querem que essas terras sejam entregues para a produção, seja por arrendamento, seja de forma legal. E aí, falam do integracionismo. O governo Bolsonaro tem falado muito do integracionismo, que é, ah, somos todo povo brasileiro, você já deve ter ouvido falar, né? Só que, como que vai dizer que é todo mundo? Claro que somos todo povo brasileiro, mas nós temos as nossas especificidades, né? Se a gente tivesse um Brasil justo, igualitário, né? Tudo bem, poderíamos dizer, somos todo povo brasileiro, mas, quanto mais ele diz isso, mais aumenta a desigualdade, porque não tem espaço aqui que absorva todo mundo, né? Dentro das suas especificidades. Então, quando ele fala de integracionismo, ele nega toda essa diversidade de povos, de territórios, de cultura que nós temos no Brasil, né? E acho que essa diversidade, ela precisa ser valorizada até como estratégia para engrandecer o nosso país, né? Mas, não, né? O que a gente vive, inclusive, hoje, nesse governo Bolsonaro, é uma articulação, assim, de um projeto genocida, de um projeto de extermínio dos povos indígenas. E aí, seja pela violência, pela bala, ou seja, mesmo pela retirada desse direito ao território. Porque, pra nós, se tira o território, né? Tá tirando a própria vida. E se fala muito de um patriotismo, né? Enquanto a gente, na verdade, vê um entreguismo, né? Dos territórios, da nossa cultura, do que tem de melhor no Brasil, né? Eles falam muito que eles que são os patriotas, mas, na verdade, eles querem acabar com a Amazônia, que é um dos nossos tesouros, né? Do país. É, falam patriotismo, mas, na verdade, faz tudo o contrário, né? Porque não se cuida, não preserva, né? Não tem uma política efetiva de proteção e, ao invés disso, o que ele quer é regularizar a exploração, né? E aí, esses produtos que são extraídos dali vão pra onde, né? Então, não tem essa preocupação mesmo de preservar, de cuidar. O interesse é estritamente explorar pra, né, lucrar com tudo isso. Outra coisa que eu ia te perguntar é o cenário que você, o que você entende do cenário que a gente tá agora na causa indígena, mas no que diz respeito do entendimento das pessoas. Muitos, às vezes, a gente acaba, né, infelizmente, encontrando pessoas que não entendem que uma pessoa indígena, ela tem total direito de escolher se ela quer estar no território dela, se ela quer estar fora do território dela, se ela quer usar um celular, se ela não quer usar um celular. E aí eu queria entender com você, você acha que a gente rolou um avanço ou com esse governo também se retrocedeu até no entendimento dos direitos e existências de pessoas indígenas? Menina, eu acho que nós retrocedemos 50 anos, né? Eu acho que houve um momento que parecia que a gente tava eliminando o racismo, né, que a gente tava conseguindo fazer com que as pessoas aceitassem as outras, né? E agora, assim, com esse discurso de ódio desse governo, né, com essa incitação à violência, você vê que hoje todo mundo que não gosta de alguém, todo mundo que não aceita alguém, ele quer colocar isso pra fora, né? Então, todo mundo que tinha vontade de praticar atos de violência, tá fazendo agora porque tá se sentindo muito autorizado, tá legitimado pelo próprio governo, né? Então, há uma, acho que é um aumento, assim, dessa intolerância, sabe? Essa intolerância mesmo a essa presença indígena, negra, pobre, né, LGBTQIA+, então você vê que há um escancaramento do racismo, da violência contra essas pessoas, né? Por outro lado, toda essa violência, todos esses absurdos que a gente tá vivendo, fez com que outras pessoas, né, pudessem se sensibilizar e se aproximar, né, pra poder manifestar também seu apoio. Então, acho que nós estamos num momento, assim, que tá muito na balança, sabe? e a gente sabe bem quem é quem, porque eu acho que por muito tempo houve muita máscara, né? Agora, literalmente, estamos de máscara, assim, mas a gente consegue perceber quem são as pessoas que realmente têm essa preocupação com o humano, né, assim, com o meio ambiente, com o direito das pessoas, né, e essas pessoas tentam se aproximar e tá junto. E aí, é só junto mesmo pra gente combater todo esse ódio, né, que tá sendo destilado aí contra todo mundo. Mas é isso, né, há uma tentativa muito grande de negar, né, negar essa presença, negar direitos e a gente tem feito um enfrentamento forte também nessa articulação com outros segmentos da sociedade, né, e a gente se fortalecer enquanto classe, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto indígenas, negros, né, porque a gente tá aqui sendo visto como empecilhos ao país, como obstáculos, como sempre já nos chamaram, né, e juntos a gente acho que agora estamos no momento de dar as mãos e fortalecer essas alianças, né, entre nós e com as pessoas também que estão sendo chamadas, né, por algum motivo pra estar junto. Eu sinto que existe um discurso, um falso discurso sobre avanço, né, avanço até tecnológico, avanço de país, e esse avanço de país, pra que o país avance determinados grupos precisam ser eliminados, né, e isso é muito difícil, é muito foda, porque ele sempre tá muito bem escondido num discurso de eles contra nós, né, tava assistindo uma série chamada The Boys, que é sobre super-heróis, etc, como se super... os bastidores do universo dos super-heróis, e tinha uma... e tem uma personagem que ela é nazista, só que ela nunca se apresentava assim como nazi, ela só trazia discursos como, ah, eles estão tentando acabar com a gente, somos nós contra eles, e os eles é sempre grupos minoritários, eu sinto muito isso, assim, esse fascismo, essa coisa nojenta de, não, a gente precisa avançar tecnologicamente, a gente precisa avançar enquanto país, mas pra gente avançar tem que eliminar eles, porque eles querem destruir a família, eles, 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 sabe? Eles, quem são eles, né? É, exatamente. É, eu tava falando sobre exatamente esse discurso tecnológico, né, agora, domingo, e aí eu até retorno um pouco na pergunta anterior, que eu acabei fugindo, não falei, né, dessa coisa da... da gente ser diminuída, enquanto povo, quando você tá aqui, por exemplo, né, utilizando um podcast, falando, eu falando em português, claro, né, e as pessoas, ah, tu nem é mais índia, tu deixou de ser índia, porque agora tu fala português, tu tá usando o celular, então, isso é muito comum. Eu, todos os dias, tenho lá mensagem nas minhas redes, ah, a índia high-tech, a índia não sei o quê, sabe? Porque as pessoas têm esse pensamento de que você se utilizar, sabe, das tecnologias ou do que tá aí disponível na sociedade pra você acessar, você deixa de ser o que é, e aí não é, né, na verdade, você tá acrescentando ao que você é, né, eu sou indígena, nunca vou deixar de ser, né, nunca, a menos que eu desista e diga eu não quero mais e mude de minha identidade, né, uma negação, mas, não, eu nasci indígena, não tem como, né, eu vim pra cidade e deixar de ser, então, a gente tenta combater isso também todos os dias porque não deixa de ser um racismo impregnado, né, um racismo impregnado, então, essa forma de pensar um futuro tecnológico, por exemplo, é uma forma de se excluir mesmo, excluir culturas, excluir povos, né, porque, imagina, quando você vai falar de futuro e você vai fazer um documentário ou um vídeo, não sei o quê, quando você imagina esse antropoceno, você vê o quê? Máquinas, 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 e aí, quando faz essa narrativa desse histórico, você olha aquele jornal lá no passado, escrito ali, impresso, né, e aí você olha hoje a internet, você vê o quanto que avançou, então, as pessoas sempre pensam o futuro tecnológico e, mais pra frente, mais tecnologia, mais máquina, mais máquina, só que, quando você pensa o futuro tecnológico, assim, você desconsidera totalmente a presença indígena, que nós não estamos brigando por um futuro tecnológico, a gente está brigando por um futuro de existência, né, e quanto mais a gente pensa o futuro, mais a gente vê a necessidade de ter a mata em pé, de ter a biodiversidade, de ter o riacho, né, de ter os animais, de ter os peixes, quando você pensa o futuro, você imagina sempre, igual pro Sônia, o que você imagina o futuro, o que você quer? Eu digo, eu quero os territórios demarcados, se nós temos um território demarcado, nós estamos, né, ali, em segurança pra permanecer enquanto indígenas, né, nós temos uma condição pra isso, tendo a floresta ali, a biodiversidade protegida, se eu não tenho isso, você vai ter a sua identidade totalmente atacada, mudada, por conta disso, né, então quando você fala sempre o futuro tecnológico, você deixa tudo isso aqui pra trás, porque quando se pensa em futuro tecnológico, se pensa em progresso, quando se pensa em progresso, é sinônimo de destruição, porque todo mundo pensa um progresso, né, com máquinas, com estradas, com ferrovias, com muitas, né, e aí, pra ter tudo isso aí, é preciso acabar com tudo isso que tá aqui, né, tudo isso. Nossa, eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei sobre isso, porque eu gosto muito de ficção, e realmente, quando a gente acompanha algo, é muito difícil a gente acompanhar algum material de ficção, é, que, que traga essa perspectiva de que... Imagina sempre o que, ah, se tá no mato, tá atrasado, né, são culturas atrasadas, culturas primitivas, e na verdade não é, né, é, o futuro depende disso aqui, tudo isso aqui, protegido, né, então nós temos falado muito assim, que o futuro não é tecnológico, o futuro é indígena, o futuro é ancestral. Inclusive, eu acho essa coisa do, essa, essa perspectiva de atraso, porque tá na mata, é bizarro, porque muitas das coisas que a gente tem de herança, no sentido de coisas que hoje todo mundo faz, muitas delas tem a ver com, com, com os territórios indígenas, com as pessoas indígenas, né, fumar tabaco, por exemplo. Sim, São Paulo, por exemplo, né, você vê os bairros, as cidades, as ruas de São Paulo, tudo é herança, né, da, que ficou aí da língua indígena, né, então, de 5 mil indígenas que a gente tinha em 1500, hoje tem 274, e muita gente desconhece isso, né, então, a população brasileira não conhece a sua própria história, porque quem não conhece a história indígena não conhece a sua própria origem, né, não conhece, o Brasil é um país originariamente indígena e as pessoas negam isso todos os dias, né, então, quando você vê as cidades, você vê os bairros, você vê as ruas, comidas, né, quantas comidas, quantos hábitos, né, ficou que as pessoas hoje usam sem nem saber porque estão usando nem da onde veio, né, não tem curiosidade nem de saber da onde veio, e aí o próprio banho, né, o próprio banho que hoje, né, todo mundo é herança indígena, né, sabe bem que, tipo, a Europa, os portugueses não tem muito esse hábito de banho diário como a gente tem, né, então, quem ficou aqui e a geração que se seguiu, toda brasileira, né, adquiriu esse hábito dos povos indígenas, né, ainda bem. Ainda bem, né, porque ninguém merece. Sônia, essa coisa do, agora vamos pra, pra, pra política institucional, mas vamos falar aqui do nosso lado, vamos falar aqui da esquerda. A Colômbia acabou de eleger um presidente, uma vice indígena. Você também foi vice. Uma vice negra, né? Uma vice negra, desculpa, uma vice negra. Você foi vice do Boulos. Você acha que existe, agora voltando na questão do futuro, você acha que existe uma possibilidade de, não só uma vice, mais uma presidente, um presidente indígena do Brasil? Existe. A possibilidade existe. Vai levar muitos anos. Muitos anos. Porque eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer com que a sociedade brasileira entenda essa presença indígena, né, e, além de entender essa presença indígena, tem que aceitar essa capacidade indígena de já assumir as coisas, fazer as coisas, porque ainda hoje nós somos muito subjugados. As pessoas olham para nós ainda como o próprio Estatuto do Índio, que é de 73, né? Tem o Estatuto do Índio de 73, e eu digo do índio porque é assim que ele está escrito, né? Nós tentamos mudar já várias vezes no Congresso para o Estatuto dos Povos Indígenas e atualizar, mas, infelizmente, não se aprova nada ali no Congresso. porque essa apresentação do Índio, ela é reducionista, né? É, então, aí no Estatuto é isso, do Índio, e soa como uma coisa muito pejorativa, né, inferior mesmo. E aí o Estatuto ali trata ainda mesmo desse jeito, né, o Índio como esse ser incapaz, como, como menor de idade. Dócio, né? Ah, ele precisa de cuidados. É, ali alguém tem que responder por ele porque ele não tem a capacidade própria de se defender e de se cuidar, né? Então, por muito tempo, a FUNAI foi esse órgão tutor, né? Tutor. Então, todos os indígenas no Brasil tinham a tutela da FUNAI. É a FUNAI que responde, é a FUNAI que leva, é a FUNAI que traz, né? Eu fui estudar em 1989 em Minas Gerais, né, que eu fiz o meu ensino médio, eu cursei magistério num colégio interno, levada pela FUNAI. Então, foi uma pessoa da FUNAI que me levou, que me deixou lá, sabe? E aí, que ficou me acompanhando e ficou, né, ali. E uma assistente social da FUNAI, né, que me levou ali e isso em 89, né? Imagina, antes, porque em 88, com o advento da Constituição aprovada, né, da Constituição Federal, houve uma mudança nesse estatuto. Então, o que tinha lá como, o Estado como tutela, né, do índio, acabou, porque a Constituição, né, ela acabou sobrepondo aquele estatuto, né? E aí, a Constituição trouxe, é reconhecido as formas sociais, é reconhecida as formas de organização social própria de cada povo. E ali, já não tratou mais índio. Cara, que louco! Povos indígenas, né? Não, aí, na Constituição, houve o avanço, né? Mas, só uma dúvida, assim, é como se você não, alguém te levou, alguém te levou, assim, te levou. Foi, né, mas aí, nesse caso, no meu caso, assim, eu decidi ir, né? Eu fui convidada, eu decidi ir e fui, né? Mas aí, a FUNAI me levou, porque era o órgão responsável, né? Era o órgão tutor. E em 89, já tinha mudado, porque em 88 mudou isso, né? Mas, estava aí ainda naquela transição, foi aquele tempo ali que, né? Ah, ainda era a FUNAI, a FUNAI. Tudo bem, eu acho que a FUNAI, ela precisa assumir esse seu papel mesmo de proteger os direitos, né? De proteger os povos, garantir a segurança, mas não nesse sentido de tutor, né? Mas de articular políticas, de implementar políticas, né? Fazer gestão de políticas no território, não de ficar ali nesse sentido, né? Então, com a Constituição, isso mudou, né? Mas, a gente ficou ainda por muito tempo com isso, né? E aí, a Constituição trouxe uma inovação muito grande, né? Tirou todo aquele entulho autoritário que estava da ditadura militar, né? Acabou. E a gente teve uma esperança ali com a Constituição federal. E aí, houve uma articulação dos indígenas na época, né? Para escrever esses dois artigos, 231 e 232, escreveu. Logo em seguida, foi que se criou essas organizações regionais para fazer a luta pela implementação desse direito, né? Do direito dos povos indígenas. Nós estamos hoje nesse momento de lutar para não perder o direito. Então, digamos, três assim. E aí, nós também, nesse período todo de articular o movimento, a gente não queria fazer essa disputa eleitoral. A gente não queria fazer, né? E aí, quando foi em 2017, a gente resolveu que a gente tinha que participar da política institucional. E aí, foi nesse contexto que eu me candidatei em 2018, compondo uma chapa presidencial, né? Então, foi a primeira vez na história como resultado. Teve a eleição da deputada Joênia Wapichana, a única mulher indígena eleita, né? No Congresso Nacional. Então, nós estamos dando os passos, né? Eu até notei aqui a bancada do COCÁ. Nós estamos dando os passos agora, né? Para a gente aumentar. Tem a deputada Joênia no Congresso. E aí, a gente... Não, vamos agora em 2022, lançar uma bancada indígena. Aí, a PIB chamou essa bancada indígena, né? E aí, nós, enquanto Amiga, que é a Articulação de Mulheres, a Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, Amiga, nós também fizemos o recorte mulher e lançamos a bancada do COCÁ. Então, nós estamos dando esses passos. Nós vamos ter agora candidaturas para Assembleias Legislativas, né? Em vários estados e a bancada federal, que vem também de alguns estados, né? Mas para compor o Congresso Nacional. E aí, é isso, né? Nós estamos dando os passos. Quem sabe, com essa nossa presença no Congresso Nacional, a gente consiga incidir aí, né? No avanço dessa compreensão de que os povos indígenas, né? Estão aí, são pessoas humanas, capazes, que estão prontas para assumir qualquer coisa, inclusive a presidência do país. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria dizer assim, quem saiu, né? Para dizer alguma coisa, mas eu acho muito, muito importante, acho que, inclusive, foi um... Eu sinto que o movimento negro até se articulou, enfim, teve presença dentro do Congresso, mas não tão quanto massivo, quando está acontecendo agora. Eu acho um ótimo caminho para as disputas, né? Porque é isso, a gente tem que... Esse Congresso... Porque é isso, a gente não está perdendo só na presidência, né? A gente está perdendo no legislativo, é deputado, é vereador, enfim, é toda uma articulação. Então, acho isso muito importante, inclusive, para a disputa das mentes das pessoas, né? Eu acho que esses lugares da disputa institucional, eles são muito importantes. E aí, eu queria, para finalizar, perguntar se você tem esperança no próximo governo, porque eu tenho certeza que o Bolsonaro vai perder. Olha, vai perder, isso está claríssimo, né? Vai perder, está mais do que certo. E nós precisamos acreditar no próximo governo, no eventual governo Lula, mas também temos que nos manter muito mobilizados. A gente não pode só acreditar que o Lula vai ganhar e tudo vai se resolver, e tudo vai mudar, e tudo já vai se transformar. Não vai. A gente já viveu isso, a gente já viveu o governo do PT, a gente já viveu o governo Lula, a gente já viveu o governo Dilma, e aí a gente precisa se organizar agora, se mobilizar para estar junto nesse governo ali, participando da execução, participando no Congresso e participando também na rua. A gente não pode abandonar as ruas, não podemos, porque todo governo, ele só vai fazer as coisas se tiver essa pressão popular, cobrando, exigindo, dizendo como que quer, né? Então, eu vim para São Paulo, eu sou do Maranhão, e vim para São Paulo com esse objetivo, de ganhar uma eleição para a gente aumentar essa bancada indígena. E eu vim porque, se fosse uma candidatura da Sônia Guajajara, eu teria ficado lá. Você estava concorrendo na bancada, então? Então, se eu fosse uma candidatura própria, eu estaria lá no Maranhão, né? Mas nós estamos entendendo essa nossa bancada como uma bancada coletiva, que vem cada uma de um estado, né? E eu vim para São Paulo. Então, eu estou concorrendo, claro, São Paulo, eu estou dizendo que é coletiva, mas entendendo que cada uma é eleição própria, né? Então, eu vim para São Paulo para fortalecer a bancada do COCA a nível de Brasil. Porque a gente consegue, a partir daqui, dar muito mais visibilidade, dar muito mais força para essa disputa enquanto bancada indígena, enquanto necessidade de eleger essas candidaturas indígenas, né? Aqui a gente consegue mobilizar muito mais gente, a gente consegue articular muito mais gente, ter mais espaço na imprensa, inclusive. Porque aí, quando mostra a Sônia Guajajara, eu tenho espaço para falar de todo mundo, né? Célia Xacriabá, que está lá em Minas Gerais como pré-candidata à deputada federal também. A Queretiu Guarani, que está lá em Santa Catarina como pré-candidata federal também. Nós três, enquanto federal, pelo PSOL. Larissa Pancararu, lá em Brasília, do Distrito Federal também, do PSOL. Então, nós temos aí uma turminha boa, nossa de esquerda, que está para a federal, né? E aí, temos a Valterena, do Mato Grosso do Sul, que está para a estadual. O Simone Caripuna, no Amapá. Aqui, tem a Shirley Pancará, que também está como pré-candidata à deputada estadual. Então, assim, a gente vai mostrando todo mundo. E quem tiver, né, aí no seu estado, procurar nossas pré-candidatas e chegar junto, apoiar, né? Para nós é importante que a gente acabe com essa invisibilidade e essa sub-representatividade nesses espaços, né? Sim. Sônia, eu queria te agradecer. Eu acho que, enfim, você é uma das figuras muito importantes que a gente tem na política. Desculpa, Lavrão, você é foda. Eu acho que é muito importante você trazer esse tipo de informação para o nosso público. Acho que a gente tem cada vez mais se conectar com a causa indígena para apoiar, como você mesmo disse, é uma causa que desrespeita sobre todos nós e, sobretudo, é muito... É... É até... Me atravessa, assim, de um jeito até sentimental te receber aqui e a gente conversar sobre isso, ainda mais nesses últimas semanas que, enfim, foram muitos ataques, de muitos ataques que a gente viveram os quatro anos e nessa situação toda que o mundo se voltou para a gente por uma situação horrível e triste por conta do Dom e do Bruno. É... Eu fico emocionada e fico muito feliz de te receber aqui. É muito importante o trabalho que você faz. Não à toa que é uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, tá, querida? E deixa suas redes sociais para a gente te seguir, quem não te conhece. Tá, então, né? Estou no Instagram, Guajajara Sônia, no Twitter também a mesma coisa, Guajajara Sônia. E é muito importante que, em especial, a população de São Paulo possa acompanhar, possa, né, seguir ali, ver nossas agendas e ver o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos todos os dias, né, com agendas diversas em vários lugares, com conversas, com diálogos, né? E é muito importante que a gente aumente também essa, essa, esses seguidores aqui no estado de São Paulo, né? Afinal de contas, nós temos uma campanha aí para fazer. Estamos nessa pré-campanha, vamos entrar na campanha e eu estou falando, eu estou aqui com o único objetivo, é de ser eleita. Exatamente. Eu estou de ser eleita, então eu estou aqui para falar, para me divertir, para comer, então quem puder organizar jantar, almoço, para poder a gente conversar com mais pessoas, festa, para a gente se divertir, conversar com mais pessoas, conhecer outras pessoas, é muito importante, né? Estou aqui para isso. Está aí o recado, hein, gente? Vamos dar um jantar, uns almoços aí, para bater uns papos, é importante, acho que a disputa, ela se dá também no cotidiano, nesses espaços. Sônia, mais uma vez, muito obrigada. Para você ouvinte também, muito obrigada, a gente está lá no Spotify, estreando no Radar, né? Que essa playlist aí super especial do Spotify. E, gente, muito obrigada, não esqueça de ativar o sininho, tamo junto e até a próxima.